Eu nomeo Edmilson, apoio o canal Davi. História 8 de dezembro de 2019. Em 8 de dezembro de 2019, foi anunciado o lançamento de novos ônibus da aviação brasileiro, equipados com o modelo Marco Polo, conhecido pelo conforto e tecnologia de última geração. Este investimento da empresa teve como objetivo aprimorar a experiência dos passageiros em viagens de média e longa distância, especialmente nas rotas que passam por regiões da Bahia. A aviação brasileiro opera na Bahia e é conhecida por atender passageiros com conforto, especialmente em trajetos de média e longa distância. Com uma frota moderna, que inclui ônibus Marco Polo, a empresa foca em garantir qualidade e comodidade para os viajantes. Na região de Teixeira de Freitas, localizada ao longo da BR-101, a aviação brasileiro é uma das opções para quem viaja em rotas intermunicipais e interestaduais. A BR-101 é uma rodovia de grande importância que cruza o estado e facilita o acesso a diversas cidades do litoral e do interior da Bahia, atendendo também a quem se desloca entre estados vizinhos. A presença de ônibus confortáveis da Marco Polo garante que os passageiros tenham uma viagem segura e agradável, com recursos como poltronas reclináveis, ar-condicionado e, em alguns casos, Wi-Fi e entretenimento a bordo. Ataqu니다 S. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri